FUNDADA EM 1987, SVP Auto dedica-se à atividade de desmantelamento e reciclagem de veículos em fim de vida. Há comercialização de peças usadas, bem como de peças novas e reconstruídas para todas as marcas e modelos de automóveis ligeiros de passageiros e comerciais. Para tanto, dispõe de quatro centros operacionais, situados em Coimbra, na estrada da Adémia Cidreira, Picoto, na Avenida de São Cristóvão, em Viseu, no Alto do Caçador e em Setúbal, na estrada de Santas, Manteigadas. As peças são vendidas nos balcões dos centros e distribuídas por todo o país. Todas as peças usadas têm a garantia de um ano.